Maravilhoso! Agora, pessoal de Gêmeos, quem está aí que é do signo de Gêmeos, põe aí nos comentários. Eu sou signo de Gêmeos. Vamos tirar aqui uma carta para o ano astrológico de 2023-2024. Começa na próxima terça-feira. Ora, signo de Gêmeos, vamos lá ver o que é que o ano reserva para vocês. Ah, está aqui o Nuno a dizer Gêmeos! Boa, Nuno! Muito bem, muito bem. Olha, a Maria também está, a Maria Emanuel também está a dizer que sim. Olha, o Nuno já está, iô, 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 iô. Olha, a Ivânia também é de Gêmeos, a Carla também é de Gêmeos. Os meus amigos do TikTok não põem comentários. Toca a escrever aí nos comentários qual é o vosso signo, ok? Quem é que é de Gêmeos? Meus amigos do Instagram também. Quem é de Gêmeos? Toca a escrever aí nos comentários. Gêmeos, sou eu. Olha, a Ana diz, eu sou touro, estou a pensar em vender a minha casa, a vender a minha casa. Espero que consiga. Boa, olha, o Ana, touro, com a carta do touro, é uma boa altura exatamente para o desapego, ok? Para vender, para deixar fluir. Muito bom. Portanto, vai e segue em frente, ok? Olha, a Sílvia diz, sou de peixe, Sílvia, vais ter que esperar mais um bocadinho que eu ainda só vou nos Gêmeos, ok? Mais para a frente, mais para a frente lá cheguei. Então vamos lá. Agora, uma carta para os meus amigos de Gêmeos no Rio Anastrológico 2023-2024. Vamos lá, então. Ah, Leão! Muito bem, sim, senhora. Estou hoje, é só signos, assim, todos cheios de energia. Então, lá, Leão, é uma excelente carta, ok? É uma carta que me diz que este é um ano em que vocês vão estar com muita criatividade, vocês vão estar com bastante boa disposição, alegria. É uma energia muito boa, uma energia que tem a ver com ação, com movimentação, com brilho, ok? Vocês vão ter a hipótese de brilhar, de mostrar ao mundo os vossos potenciais. Eu costumo chamar o Leão, o ator principal, aquele que está em cima do palco, a mostrar-se ao mundo, a mostrar os seus talentos, as suas capacidades, ok? Portanto, excelente carta para o ano de 2023. No entanto, não podem esquecer um pequenino por menor, ok? Meus caros amigos gêmeos, que é, é preciso vocês trabalharem a valorização pessoal, ok? Não estejam à espera que os outros valorizem aquilo que vocês fazem, ok? Se vocês estiverem à espera, imaginem, se vocês fazem qualquer coisa, estão à espera que alguém diga, ah, muito bem, sim senhor, ah, uma palmadinha nas costas, ou um ordenadinho maior ao fim do mês, ou um prémio, ou qualquer coisa, isso não vai acontecer. São vocês que têm que se valorizar a vocês próprios, ok? São vocês que têm que assumir o vosso potencial. Se os outros não gostam, temos pena, ok? O importante é serem vocês a gostarem, porque isso é que é importante, tá? Claro que há espaço para toda a gente, ok? Não tem que ser só vocês a brilhar. Também é importante vocês trabalharem ali a confiança, para não se estarem a chatear se os outros estão bem ou gostam ou não gostam, e deixar de estar muito mais ligados com vocês próprios. No entanto, também tem que deixar os outros brilhar, ok? Às vezes, quando fazem isso, quando baixam o vosso brilho, vocês vão deixar também que os outros têm a hipótese de brilhar e de mostrar a sua criatividade, ok? Então, lembrem-se daquela frase muito importante para os leões, que é, menos é mais, ok? Menos é mais. Mas cuidado com os excessos, cuidado com os dramas. Esta é uma energia, assim, muito de excessos, ok? Muito de fazer fitas e coisa. Ai, a minha vida vai acabar, é uma desgraça e tal. E, na realidade, não tem nada a ver, ok? Às vezes, são só vocês que estão ali a fazer filmes, ok? Então, ainda para mais com a Carta de Marte, que é mais uma Carta de Ação e Movimentação, que diz que é importante que vocês vão em frente. Vão em frente para mostrar a vossa verdadeira criatividade, a vossa verdadeira identidade. Quem vocês realmente são, ok? Vai ser muito importante este ano para sair cá para fora o vosso potencial. Lembrando que o pelotão vai estar em aquário, portanto, vai ser muito importante vocês trazerem cá para fora a vossa verdadeira identidade. Para toda a gente, mas para vocês em especial. Ok? Meus amores...